A polícia diz ter capturado o terrorista que não se explodiu no aeroporto de Bruxelas, nos atentados que deixaram 31 mortos na Bélgica. Na imagem, ele é o rapaz que aparece de chapéu. Carregava explosivos, mas não acionou os artefatos e fugiu. Faisal Chefou é jornalista freelancer e foi identificado pelo taxista que levou os extremistas ao aeroporto. Ele está entre as 12 pessoas presas em operações policiais na Europa desde os ataques. E foi acusado de terrorismo e de tentativa de assassinato.